Sou André Rebouças, primeiro filho varão do conselheiro, baiano de Cachoeira. O som do mar me acompanha à beira desse precipício. Em Funchal, restrinjo cada vez mais a minha vida tolstoica a trabalho e humanidade. Faço o meu serviço doméstico, economizo até os limites do possível. Tenho cem números de dílios escritos e por escrever. Deixo aqui o meu teatro de memórias, recortes, cartas e diários. O som do mar me acompanha à beira desse precipício. E o Brasil vai mais pra bocada. E o Brasil vai mais pra bocada. O homem inteiro pesa em línguas, engenheiro capitalista, professor frave na rola. Alçando na corte, o homem inteiro pesa em línguas, engenheiro capitalista, professor frave na rola. Alçando na corte, o Brasil extravogada, o Brasil feita a chupata, conhecido inteira do menino. No Brasil, nos grandes lotes, vamos um dividir na terra. Em pequenos lotes, tios da de lotes. Amém. 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 Amém.